O Campeonato Paulista da segunda divisão está em sua reta final, momento decisivo. Estamos aqui no Atibaia para conversar com o Fernando Gaúcho, que é o artilheiro do time na competição. 11 gols até aqui e um momento decisivo. Cada jogo é uma verdadeira decisão, uma grande final. Momento importante, né? Realmente, fase final, a equipe realmente está tendo uma crescente boa. Mas sabemos ainda que ainda falta muito para a gente conseguir o nosso objetivo principal, que é o acesso. O Fernando, desde o início da competição, até antes da sua chegada, o Atibaia já vinha fazendo uma grande campanha. Chegaram alguns jogadores, foi o seu caso, teve a troca também do comando técnico. Isso, de alguma forma, me parece que não afetou em nada o grupo. Olha, esses meninos realmente têm uma ambição muito grande, né? São garotos jovens aí, mesclando, obviamente, com a nossa experiência. Essa ambição de conseguir galgar realmente objetivos maiores, né? E para isso a gente tem que ser vencedor. E a gente realmente está usando o Atibaia para que a gente possa realizar o nosso trabalho e automaticamente conseguir as nossas metas, que é evoluir, chegar novamente a um clube com uma estrutura maior. Obviamente que a ambição do atleta sempre tem que ser essa. E a gente procura passar isso para eles. Então, realmente, esses meninos estão, da melhor forma possível, absorvendo esse pedido e essa competição que está evoluindo bastante. Agora, você, obviamente, passa isso para os garotos, né? Para ter esse empenho, para ter esse foco, até para buscar algo melhor na carreira. E o que você passa dentro de campo para eles, com a sua experiência de acesso, de título, o que o time tem que fazer de diferente nesse momento da competição? A gente tem que fazer algo diferente, exatamente isso. É uma competição muito difícil, né? Eu nunca tinha participado, é a primeira vez. Então, realmente, é uma competição bem diferente. É muito mais força, a técnica até que não prevalece tanto. Os gramados realmente são precários, os campos muito ruins. Então, realmente, você tem que ter uma concentração. Isso é o principal. Eu acho que a equipe está tendo essa concentração, está tendo essa ambição por vitórias. Mas sempre com humildade, com seriedade e colocando Deus sempre na frente. E aí E aí E aí